Manonola, meu filho Nossos rios já vai longe velho, olha Cadê? Está batendo rápido Cadê? Já vai na Paraíba Como é que tu veio daqui? Na Paraíba? Sim E quem foi que me levou? Não sei não Para que é que tu estuda? Nossos rios já está na Paraíba lá em José Júlio Aonde? Na Paraíba, em São João do Rio do Peixe E quem foi que me levou? E quem foi que me levou para que é que tu estuda na internet não, Manonola? Onde é que tu está? Põe o nome na internet lá nas redes sociais Mas tem que ver o pessoal para ler, rapaz? Já paraíba, filho Fale direito com o menino, está falando Não dá nem José Júlio Não dá nem José Júlio Já paraíba Meu amigo, meu irmão Júlio Põe a puxada demais com ele, Manon É que você não aprende as coisas direito? Ai, que deu outra educação, menino, rapaz Eu sei o que você quer, homem Olha que... Ai, ai Está vendo? Mas dá para Deus, mãe Que ele só faz a puxada com ele Está vendo? Você vai dar do menino Mal educado Ele é filho meu?